O Bernabé, uma outra questão em relação, já que o Arnão tocou nesse assunto do Banco do Povo, agora eu vou tocar no assunto do Guri. É que durante a gestão do atual prefeito, do Wilson Borini, houve muita reclamação de pais pela falta de um espaço adequado para o projeto Guri, que é aquele projeto de ensino de música a crianças e adolescentes, um projeto social também. Inclusive, Birigui foi a primeira cidade da região a ganhar o projeto Guri. Isso foi lá no início da década de 2000. O senhor pretende dar um apoio maior para esse projeto? Melhorar, criar uma estrutura melhor? Com certeza. Inclusive, uma das primeiras atitudes nossas também na administração será criar a Secretaria da Cultura. E a criação da Secretaria da Cultura vai enquadrar junto com a educação, nós vamos minimizar todos os problemas que adviram desse fato. Então, esses projetos que nós temos com relação à cultura, nós vamos intensificar muito, porque Birigui, por ser uma cidade de trabalhadores, nós precisamos retomar essa caminhada da cultura. Inclusive, Birigui é um exemplo, porque possui o Teatro do SESI, que recebe centenas de atrações todos os anos, não vou me arriscar aqui a milhares, mas são centenas de artistas que vão a Birigui todos os meses. São atrações interessantes, importantes, o próprio João Carlos Martins, o maestro, esteve lá mais de uma vez, enfim. Mas especificamente para o projeto Guri, eles vão ter um espaço adequado? Porque hoje eles funcionam numa igreja, né? Não, com certeza. Isso daí nós vamos estar trabalhando para que a gente possa inseri-los num espaço adequado. Porque com a Secretaria da Cultura, o secretário, quando estiver lá, ele vai fazer gestões para que tudo fique no seu devido lugar, funcione realmente. A nossa intenção é adotar Birigui dentro das secretarias, num modelo. Eu gosto muito de cultura. Já tem o nome do secretário? Não. Eu já fui, para você ter uma ideia, no passado, no Birigui Pérola Clube, na gestão do senhor Youssef, na Cádia, eu fui do Departamento de Cultura e eu levava muitas peças, shows, sabe? Eu sou uma pessoa, a própria universidade te proporciona isso, né? Muito ligada à cultura também. Então, essa é uma secretaria que eu vou dar bastante valor. Bernabé, você está meio que numa situação parecida com o prefeito de Arassatuba, em relação ao seu oponente, né? O Cido teve o principal oponente dele, agora vai ocupar uma vaga na Assembleia e o seu principal oponente é deputado. Já tem a vaga dele garantida na Assembleia, né? Agora que as eleições terminaram. Como é que vai ficar esse relacionamento com o Roque Barbieri? Olha, Alessandra, eu fui eleito com mais de 50% da população. Vou, é lógico, agora eu vou governar para 115 mil habitantes e eu quero o bem de Birigui. Todo, todo auxílio, toda ajuda que vier de quem quer que seja, inclusive do Roque Barbieri, eu acho que será bem-vindo. Eu não posso me negar a receber esses auxílios. Eu quero mesmo que ele e tantos outros que estão entrando em contato comigo, deputados federais, estaduais, que têm me telefonado, que vão me dar apoio, será bem-vindo. Porque nós somos passageiros, nós somos parte de um contexto do planeta e vamos embora. Daqui a pouco estamos embora. Então, nós deixamos nas nossas obras o bem feito para a população. Se for para o bem, para ajudar, será muito bem-vindo, com certeza. Tá certo. Prefeito Bernabé, o senhor vem da Unesp já, cargos de direção. Eu queria que o senhor falasse um pouco das suas propostas para a educação, como utilizar essa sua experiência, embora que seja na área distinta, na área do ensino superior, mas quais são as suas principais prioridades para a educação no município? Então, na educação de Birigui, nós estamos, assim, com uma situação bastante confortável. Porque você sabe que a nota do IDEB para 2022, o governo estabeleceu 6,0. E Birigui, em 2011, já conseguiu 6,3. É lógico que nós queremos mais. Então, muitas ações serão feitas dentro da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Educação, para que a gente possa avançar muito mais. Birigui tem um diferencial muito importante. Ela tem escolas de tempo integral. E isso daí tira a criança da rua e mantém ela o tempo todo. Nós temos duas em Birigui, criado no governo Borino. E nós iremos avançar. Então, nós iremos fazer esforço para que mais escolas a gente possa, dentro do limite, transformá-las em escolas de tempo integral. Nós temos também uma política muito forte das escolas municipais, que foram reformadas, ampliadas, as creches que estão sendo construídas. Nós temos, no final, agora, terminando novas três, nós teremos sete novas, sete creches em funcionamento em Birigui. E 15 pré-escolas que foram construídas. Então, nós estamos numa situação confortável e está muito fácil de controlar tudo isso daí. É apenas aumentando a demanda e a gente fazer novas obras. E nós iremos trabalhar muito também para que o professorado tenha um estímulo constante. A própria carreira do professor, que isso é muito importante, porque a base de um povo é a educação. Isso daí, tudo que é mais segurança, esporte, lazer, tem educação. Nós temos que fortalecer. Então, nós estamos, inclusive, terminando agora, o governo Borini, e vai terminar no meu governo, é um centro de formação contínua de professorado. É um local fantástico, onde ali vai abrigar a própria biblioteca municipal e também os professores vão ter ali cursos de continuidade, continuação de reciclagem dos seus conhecimentos. Isso daí, então, é muito importante, porque eles vão estar sendo reciclados constantemente, novas metodologias de ensino. E nós também temos alguns projetos que ainda estão, assim, em execução e algumas coisas relacionadas, não com a educação básica de alfabetização, mas alguma coisa relacionada com a formação do ser humano. Isso é uma proposta nova, não está concluída ainda, e não posso dar muito mais detalhes, mas é um foco que eu quero ter, que com certeza, se implantado, vai ser um diferencial não no Birigui, mas em todo o Brasil. Bem, doutor Pedro, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho do senhor agora. Qual que é a sua idade, para a gente conhecer melhor o prefeito de Birigui, que vai governar Birigui nos próximos quatro anos. Qual a idade do senhor? Eu tenho 63 anos. 63 anos. Nasceu em Birigui? Nasci em Birigui, sempre vivi em Birigui. A minha família está há mais de 80 anos em Birigui, e a minha esposa, Marilene, é de família tradicional, nascida em Birigui. Tenho três filhos, um deles você conhece, que é o Daniel, que está nos Estados Unidos, né? O Daniel já esteve aqui em uma entrevista, né? Exatamente. Ele passou num concurso agora da Unesp, vai ser docente da Unesp, e tem o Tiago, que é psicólogo, e o Caio, que é médico veterinário. Então, os três nasceram e foram criados em Birigui, e hoje já são formados. E como é que a família vê essa nova atuação do pai? Olha, foi uma coisa fantástica. Para mim, foi uma surpresa muito grande. É lógico que no primeiro momento, como eu disse, eu fui consultá-los, se eles me apoiariam. Se não houvesse apoio da família, a caminhada não seria a mesma. Eu tive o apoio deles, e impressionante, a força com que eles tiveram nessa caminhada. Ali, nos comícios, todos os dias, os que estão fora, o próprio Daniel, todos os dias queria saber como é que estava a evolução da campanha. Então, isso me fortaleceu muito. Eu estou muito contente, porque eu vou ter apoio da família. Isso é incontestável. Agora, qual é a sua expectativa? Porque o senhor teve a experiência como gestor de uma universidade, mas é bem diferente, porque agora o senhor vai governar uma cidade, vai governar para mais de 100 mil pessoas. Qual é a sua expectativa diante disso? É um desafio, não deixa de ser um desafio. Toda a experiência que eu tive na Unesp, isso me ajudou muito. Foi fundamental. Talvez se eu não tivesse essa experiência na Unesp de gestão pública, poderia ser diferente hoje a minha história. Mas ela se concretizou em função disso. A minha expectativa é a melhor possível, porque eu sempre fui do diálogo, eu sempre fui muito democrático, e eu gosto de ouvir as pessoas, eu sempre fiz um governo participativo, sempre voltado ao interesse maior, eu sempre consultei, eu tenho uma característica muito própria, sabe? E eu gosto de, antes de tomar decisões, ouvir as pessoas, para que as decisões também sejam compartilhadas. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Tenho certeza que, com o primeiro lugar a Deus, me dando esse suporte, essa força, essa energia, e com as pessoas. As pessoas vão ver que o Pedro é uma pessoa bastante democrática, e eu vou governar junto com o povo, e eu tenho certeza que os partidos políticos que estiverem em outro palanque, vão estar ao nosso lado, para fazer uma construção a melhor possível. É Birigui, em primeiro lugar. Tá certo. Tem mais alguma pergunta, Arnaldo? Só uma pergunta, sim. É que é uma questão que muita gente fica curiosa nos bastidores, pelo fato do Borini ter sido seu principal cabo eleitoral, o Carlos, junto com o senhor, falou da sua família também, mas de que forma o senhor espera a contribuição dele no seu governo? Bom, é muito importante você fazer essa pergunta, porque me dá oportunidade também de fazer um agradecimento especial. Eu tenho que agradecer em especial ao prefeito Borini e também a sua família, porque em todo momento, em todo instante da minha campanha política, todos eles, o prefeito Borini, a dona Geni e seus três filhos, o Ricardo, a Samanta e o Rodrigo, estiveram comigo, participando de toda a caminhada. E isso me fortaleceu também. E o Borini, nós temos que considerar que ele está debilitando o Birigui. E em nenhum momento ele deixou de participar de toda essa caminhada. Então, o Borini foi uma peça fundamental e ele se transformou em um grande líder político, não só em Birigui. Hoje a gente vê que ele é um líder político regional. Isso é um sinal de que ele vai ser candidato a cargos legislativos, digamos assim? Isso vai depender dele. É lógico que ele tem toda a competência, capacidade, experiência. É uma liderança política. Eu tenho quase certeza que ele vai ser conclamado a continuar essa trajetória. Mas vai depender dele. Tem um deputado na região, então? Vai depender muito do Borini, dessa nova caminhada. Mas eu tenho certeza que o Borini vai estar junto comigo, ele vai me auxiliar muito. Você sabe que nós temos que ser humildes para poder reconhecer que nós temos que, às vezes, ouvir pessoas que têm mais experiência. E assim que a gente caminha, a gente cresce. E esse conhecimento, a gente adquire nesse relacionamento. E é lógico que ele vai estar ali também para nos auxiliar, para opinar. E é lógico que não só ele, mas todos aqueles que estiveram conosco. Tem possibilidade de ele ocupar um cargo na sua gestão? Não, não conversamos nada sobre isso. Não houve nenhuma conversa nesse sentido. Mas a predisposição dele é me auxiliar, me ajudar, me aconselhar também. E são coisas que nós vamos ver lá para frente. E o fato interessante no Borini é que quando ele encerrava o seu primeiro mandato, ele deu uma declaração de que não seria candidato à reeleição, que não gostaria de competir novamente ao pleito. Mas ele acabou entrando na competição, na disputa eleitoral, acabou sendo reeleito e agora faz o sucessor. Exatamente. O Borini, ele fez história em Birigui, Alessandro. Ele foi o primeiro prefeito reeleito, o prefeito do centenário, e pela primeira vez na história de Birigui, foi feito um sucessor. ele fez o sucessor dele. Então, realmente, ele marcou a história na cidade, pelo lindo trabalho que ele fez na administrativa. Tá certo. Doutor Pedro, eu agradeço imensamente a sua participação hoje aqui no Cidade Aberta. Muito obrigada, mais uma vez. Eu disse que o senhor já esteve aqui outras vezes como diretor da Unesp, e agora está aqui como prefeito eleito de Birigui. A gente deseja muita sorte. Birigui é a segunda cidade maior da região, um município muito importante, tem a sua responsabilidade, porque emprega muita gente, não só de Birigui, mas da região inteira, inclusive pessoas de Arassatuba que saem daqui para trabalhar lá. Então, a gente só pode desejar boa sorte e torcer para que a sua gestão seja a melhor possível. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Arnon, pela oportunidade que vocês me deram de poder estar falando no canal de televisão com relação... E também pela Rádio Cultura. pela Rádio Cultura, também a FM, com relação às nossas eleições. Eu tenho certeza que a imprensa vai colaborar conosco, sugerindo, nos cobrando também, é muito importante isso daí. E também quero contar com sugestões, que eu acho que no governo participativo vocês também têm um papel importante. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e quero estar outras vezes aqui falando em nome do povo biriguense. ao povo biriguense, aos 115 mil habitantes de Biriguí, o meu muito obrigado. Estaremos juntos. Obrigada, doutor. Muito obrigada, Arnon. Obrigada, doutor Pedro.